Olha, bora falar em constrangimento, vamos falar agora sobre Manuel Soares, que após demissão do encontro, o encontro pode sair do ar? Que história é essa, Mandinha? Pois é, viu, Erlã? A gente repercutiu bastante sobre essa demissão do Manuel Soares, lá da TV Globo, e de fato, ninguém sabe o motivo ainda do que realmente ocasionou essa demissão. Muitas pessoas especulam que seja algo dos bastidores, ele que está sendo acusado de várias coisas, inclusive de assédio, não temos nada confirmado ainda, mas o que temos informações, que segundo o jornalista Lobianco, lá do Atarde Sua, ele confirmou que a TV Globo, a emissora dos Marinhos, já tem uma decisão de dar um fim no encontro. Segundo a nota oficial da Globo, assim que demitiram o Manuel Soares, disseram que o encontro iria retornar depois das férias da Patrícia Poeta, porque para quem não sabe, ontem ela entrou de férias, e ela retorna no dia 17 de julho. E até lá, ela vai ter lá umas outras apresentadoras, levando o programa, e aí quando ela retornasse, o programa iria ser um novo programa, com uma nova temporada, com novidades, e etc. Só que, o jornalista Lobianco falou o seguinte, que iria ter um fim no programa, né? E aí ele ainda complementou o seguinte, que a Globo não perdeu tempo e já encomendou duas pesquisas que podem decretar o fim do programa. Ele falou o seguinte, que a primeira será com relação à chegada de Tati Machado e Valera Almeida, que estão cobrindo as férias de Patrícia Poeta. Todo mundo já acompanhou, na manhã de ontem, elas já assumiram lá um posto e começaram a levar o programa. E o segundo estudo, segundo Lobianco, irá avaliar as duas primeiras semanas da titular do encontro, após o programa ser comandado pelas substitutas, que inclusive, viu, Erlan, foi muito elogiada, viu? Demais, carisma de milhões. E a gente elogiou as duas, inclusive, até compararam ali, elas por levar carisma, leveza, até mesmo no bom dia para todo mundo, bom dia. Elas levando sempre muito carisma. E aí, já o segundo estudo vai avaliar todo esse desempenho das meninas. E a ideia da Globo é fazer uma avaliação da rejeição de Patrícia Poeta, que, segundo as pessoas que acompanham o encontro, estão vendo aí que a rejeição de Patrícia Poeta está altíssima. Os internautas não perdoam e vamos ver no que vai dar. Eu, particularmente, acho que a Globo está insistindo muito numa coisa que parece que não quer andar. Eu acho que não está fluindo. Até as meninas estão salvando ali nessa reta final do programa, mas vamos ver no que vai dar. Segundo informações pelos jornalistas são essas, é que a Globo vai avaliar um fim no programa. A gente está avaliando essas duas opções, né? A aceitação das duas e a rejeição da Patrícia Poeta para poder dar um fim no programa. E aí, Ju, o que você acha desse conflito global? Eu acho que já tem que acabar. Eu acho que já tem que acabar esse programa, já deu o que deu. Mas a Tati está maravilhosa, né? Ela sempre teve esse carisma, esse contato com o público, sempre muito afetuosa com todo mundo. E eu acho que o Manuel já se desgastou bastante. Claro que ninguém quer ser demitido, mas ele vem passando por um processo de desgaste emocional, psicológico muito grande, né? Um desgaste, principalmente, com a Patrícia. E a Patrícia com desgaste de imagem, né? Dela aí, que já não era muito boa, enfim. Veja bem, a Patrícia Poeta, ela deu problema no Fantástico. Foi tirada do Fantástico e aí a Globo fingiu que ela foi promovida. Aí ela foi para o Jornal Nacional. No Jornal Nacional, ela durou pouco tempo porque o William Borden não aguentou ela. Ela era chata pra cacete. E aí, agora ela foi para o encontro. Veja bem. Olha o caminho dela. Em todo lugar que ela chegou, ela arrumou confusão. A culpa de quem é? É dela ou de quem está em volta dela? Só o Alecrim Dourado está certo? Está todo mundo errado? É difícil. É bom pensar. É bom pensar, inclusive, até o Manoel Soares, ele está indo atrás judicialmente para poder realmente dar um fim nessas fake news. Porque muita gente está inventando algumas motivações que levaram ele a ser demitido, né? Até mesmo situações horrendas aí, de que ele estava se envolvendo. Envolvendo a sede, né? Envolvendo a sede, envolvendo coisas macabras aí nos bastidores. Mas ele está resolvendo tudo judicialmente e a gente espera que ele prossiga na sua carreira. Quem sabe ele apareça aí numa nova emissora? Vamos aguardar, né? Valdelúcio Barbosa. Esse aí é uma... Além da história do Neymar, a história da Patrícia Poeta também da outra novela, né? Da outra novela, né? A gente, inclusive, trouxe aqui, já no programa da tarde, que os dois ficaram ali durante o momento em que ainda dividiam ali a apresentação do encontro. Acabaram plantando algumas notas, um sobre o outro, né? Tem aquela cena ali, digna de novela de Manuel Carlos da Patrícia, na orla, né? Da praia, chorando, abraçando as pernas, refletindo sobre a vida. E aí, o fato é que a demissão também do Manuel tem gerado uma série de repercussão, porque muita gente falou assim, você achou, ah, optou-se por um lado da Patrícia, pesou os anunciantes, né? Pesou realmente ali o climão que estava chato entre eles. Mas o fato é que novas repercussões têm surgido no que se refere a denúncias de outros funcionários contra o Manuel. É o que realmente tem aparecido mais recente, de pelo menos oito denúncias internas, né? Advertências que o Manuel teria já recebido por, realmente, até mesmo teve uma das funcionárias que alegou que ele a constrangeu, realmente, dentro do Camarim, uma série de situações que resultaram, realmente, na demissão dele. Ele que depois veio a público, né? No dia, inclusive, a gente comentou aqui que ele foi demitido, que ele aparecia muito sereno, né? Tranquilo com a decisão. O fato é que agora tem mudado um pouco essa imagem, mostrando que não está muito satisfeito aí com a decisão, realmente, da direção da Rede Globo. É verdade. Bem, obrigado, Val, já a gente volta com o Val também com mais informações.